Bom dia a todos, deputados presentes na pessoa do deputado Pébia Verde, saúdo a todos. Ministro Garibaldi, ministro Gastão Vieira, minha amada que gosto muito, admiro, governadora Rosiana Sarney. Peço a ela salva de palmas para todos vocês, para ela. A o ministro Garibaldi também, a salva de palmas para ele também, muito obrigado. Estou muito feliz hoje em Tibiras, por estar recebendo pessoas tão ilustres na nossa cidade. Gostaria também de não deixar de lembrar, de falar de uma pessoa muito especial na minha vida, que estamos juntos nessa luta, nessa caminhada, o meu pai, o Chico do Foto, que aqui está. A dona Dice Maria, que é a esposa dele, é a ex-prefeita também. Estamos empenhados juntos nesta administração, juntamente com todos os nossos secretários, que também estão trabalhando incessantemente, governadora, para transformar Tibiras em uma cidade forte, uma cidade poderosa, na região dos cocais e no Maranhão. Você pode já ver a questão do estádio, como já foi remodelado, bonito, bem ajeitado. Conseguimos ali já trazer o Motoclub para disputar com a seleção de Tibiras. E apanharam, né? Tibiras bateu. Perdão, vem para quem é Motoclub. Eu não sou. Então, gente, Tibiras está de parabéns. Quase 10 dias de mandato, já, graças a Deus, já estamos com a governadora Rosiana, já pela segunda vez aqui, inaugurando uma obra, desta vez com o ministro, com o ministro Garibaldi. Mas feliz estou nesta manhã também, ao poder olhar e ver os irmãos e amigos unidos, unidos por um só ideal, que é transformar a nossa cidade, o nosso Maranhão, em uma grande potência no cenário nacional. Ministro, ministro Gastão Veira, ministro Garibaldi. O Maranhão hoje caminha para ser uma das grandes potências no Brasil. E, na presença, na pessoa da governadora Rosiana Sarney, isso está sendo uma realidade concreta em nosso cenário, no cenário nacional, no cenário brasileiro. O Maranhão, graças a Deus, se tornará uma grande, um grande Estado na Federação Brasileira. Gostaria aqui de agradecer também a presença do secretário estadual, o Luiz Fernando. Luiz Fernando, pelo apoio e incentivo também, que já sentou comigo aqui. Doutor Luiz Fernando já nos disse que já vai mandar colocar o assalto, já está sentado com a governadora Rosiana e já está liberado o assalto para o bairro de Aguado, ali na Zé Dondeza do Hospital. Ou seja, mais obras para Timiras, não é, governadora? Entre tantas outras. E feliz também estou porque vejo que a governadora Rosiana olha para Timiras com um olhar diferente, com um olhar de ternura, amor e afeição, porque ela já disse que gosta muito dessa cidade e gosta muito desse povo. Sinal que o povo reatribui e tem mostrado nas urnas que é Rosiana, que vota e vai votar em quem você estiver aqui junto, governadora. Não se preocupe não, que este povo me ama e este povo gosta de você. Timiras amadas, Timiras queridas, esse é o nosso sonho. Quando vocês nos elegeram, nos elegeram um prefeito jovem, mas um prefeito que está comprometido por vocês, um prefeito que vai trabalhar por vocês, um prefeito que vai estar unido para transformar Timiras em uma grande cidade. Também não deixando de ressaltar, agradecer a bancada de deputados federais em Brasília, na pessoa do deputado Kleber Verde, que conseguiu para nós esta agência do INSS e que hoje está sendo entregue para a população timirense, que não mais precisará ir para Corotá ou para Codó, mas que terá aqui em Timiras a sua agência para atendê-los e para assisti-los da melhor forma possível. Finalizo minhas palavras nesta manhã, agradecendo a todos vocês que estão aqui, dizendo a vocês que deixo um abraço especial no coração de cada um e que Deus proteja e abençoe a todos. E meu muito obrigado a todos vocês. Todos e a todas, cumprimentar a nossa governadora Rosiana Sarney, cumprimentar o excelentíssimo ministro Garibaldi Alves, em nome de quem cumprimento o presidente, cumprimento a gerente do INSS, funcionários da TAPREV e do INSS também, cumprimentar o deputado federal e hoje ministro Gastão Vieira, em nome de quem cumprimento também os demais secretários aqui presentes, membro da equipe da governadora Rosiana, cumprimentar o prefeito Fabrício do Foto, este amigo e irmão, sua esposa, a primeira dama, dar as boas-vidas à Vossa Excelência, que é o Maranhão, a Timbiras de forma especial, Timbiras que fez recentemente 93 anos, a exemplo do INSS também, que é Itaí, nos 90 anos, eu quero cumprimentá-lo e parabenizar a torre do INSS pelo grande trabalho que vem fazendo, principalmente na questão da concessão dos benefícios, reduzindo o tempo de concessão dos benefícios previdenciários, a questão das filas que, infelizmente no passado, dificultavam o atendimento e a atenção ao trabalhador, e que mudou essa realidade, especialmente com o plano de expansão das agências do INSS. Vossa Excelência tem dado um segmento às ações que vêm ampliando e aumentando o número de agências no Maranhão e no Brasil inteiro, portanto, quero parabenizar a Vossa Excelência e toda a equipe ministerial pelo grande trabalho que vem fazendo, esse é um trabalho que também contou com o apoio da nossa bancada no Maranhão, nós tivemos a oportunidade de colocar uma emenda de bancada para ajudar na época do INSS, eu me lembro que o ministro Pimentel me citou uma emenda, e a bancada não hesitou, de Paulo Gastão, eu e todos nós nos unimos, e apresentamos uma emenda de bancada para ajudar exatamente nessa ampliação das agências do Maranhão. Portanto, hoje aqui, de fato, é uma grande realidade de um sonho, como quem disse a Nádia, um sonho que nós formamos juntos em ver uma agência como essa para atender os nossos lavradores, os nossos pescadores, os nossos trabalhadores de modo geral, os nossos idosos, os nossos deficientes, que muitas vezes saiam daqui para ir a Codó e muito mais, ir a Bacabá ou São Luís fazer o atendimento. E hoje, vai poder ter o atendimento aqui mesmo no município. Portanto, é uma mudança de paradigma, de realidade, que vive a Previdência no Brasil, em especial, em atenção ao trabalhador brasileiro. Portanto, eu fico feliz, ministro, de poder estar aqui hoje, nessa inauguração de uma agência emblemática da região dos cocais, que é a cidade de Tibidas, uma região importante, e que tem um prefeito jovem, trabalhador, e que quando na campanha estiver aqui, dizendo a ele, nós vamos trabalhar para que todo mês tenha uma inauguração no município. E parece que o que eu disse de Palanque está se tornando uma realidade, ministro. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Quero começar cumprimentando a nossa governadora, Rosiana Sarley, meu colega de ministério, de partido, e mais do que isso, o meu amigo Garibaldi Alves, que tem tido a delicadeza política e institucional de convidar-me para acompanhá-lo sempre nas inaugurações que tem feito aqui no estado do Maranhão. Quero cumprimentar o senhor prefeito, Carlos Fabrício, e cumprimentando o prefeito, cumprimentar todos os prefeitos que aqui estão. Quero cumprimentar os deputados federais, meus colegas de bancada, Cléber Verde e Davizinho, que aqui se encontram. Quero cumprimentar o doutor Lindolfo Neto, que é o presidente nacional do INSS, sempre atento, sempre disposto a ouvir as reivindicações do Maranhão. Quero cumprimentar, através do doutor Luiz Fernando Silva, todos os secretários, ministro Garibaldi. Eu tenho também acompanhado vossa excelência muito ao Rio Grande do Norte. Excelência, que eu me convidado e nós temos ido juntos ao Rio Grande do Norte. Excelência, ex-governador, várias vezes, senador, tem toda uma carreira política e é, eu estou estimulando aqui, uma figura política queridíssima do Rio Grande do Norte e faz o inverso governadora Rosiana dos outros. Ele corre para não ser candidato, porque sabe que se for candidato ao governo do Rio Grande do Norte, é praticamente imbatível pelo nosso partido lá no Rio Grande do Norte. Portanto, com a experiência política que tem o Garibaldi, ele sabe que quando se faz política, eu estou já no sétimo mandato, quinto de federal e dois de estadual, existe determinados lugares que a gente se afecçoa. que o coração da gente se entrega mais do que o exercício político, que a gente vive a vida no município, anda, conhece as pessoas, participa das atividades políticas, está sempre presente nos debates políticos e esse lugar, Garibaldi, eu te agradeço muito no meu coração, em vários que eu faço no Maranhão e tem um lugar especial o município de Tibiras. Aqui, eu faço política com o meu grupo, eu não tenho visto o ex-prefeito Robson por aqui, provavelmente ele deve estar no hospital, quero mandar um abraço a ele e todos aqueles que aqui me acompanham. Eu quero dizer que aqui nós temos feito muitos sonhos da população de Tibiras se tornarem realidade. Aqui, por intermédio da governadora Rosiana, lá no zido de 95, a educação foi reformulada, o sistema de água aqui na época, muitos criticaram que era maior do que Tibiras e hoje já se tem problema de água, como me diz o prefeito Fabrício, que já esteve comigo no meu gabinete do ministério e sabe que, encerrado o embate eleitoral, nós temos de nos unir agora para trabalhar para Tibira e nos mantermos unidos em 14 para darmos ao nosso grupo político mais uma grande vitória. Aqui, nesta cidade de Tibira, os prefeitos são uma finíssima correção pequena que tem de ser feita quando a gente vive de política as informações tem de chegar corretamente. Essa agência começou a ser acionada em 2008, autorizada em 2009, licitada em 2010. Portanto, é um sonho do povo de Tibiras do qual todos nós participamos. e aí a gente